Você já ouviu falar sobre o seguro-garantia nas licitações? Quando uma empresa decide participar de uma licitação, uma de suas obrigações é a prestação de garantia, seja nas contratações de obras, serviços ou fornecimentos. Quer saber o que é, como funciona e quais são os benefícios? Então vem comigo até o final desse vídeo. Ok, mas antes de tudo, o que é seguro-garantia nas licitações? O seguro-garantia é um documento emitido por uma seguradora devidamente registrada no SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Seu objetivo é garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelos contratados perante a administração, inclusive as multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplimento. Quais as regras do seguro-garantia? O prazo de vigência da pólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante de emissão e respectivo endosso pela seguradora. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da pólice e de seguro-garantia na data de renovação ou aniversário, desde que mantida as mesmas condições de cobertura da pólice vigente, desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplimento da administração. Quais os benefícios do seguro-garantia? Eficiência e agilidade para resolver toda a burocracia em torno da licitação, custos menores em relação às outras garantias, possibilidade de dedução do imposto de renda, garantia do cumprimento de todas as obrigações do tomador da licitação, pode ser contratado por qualquer tipo de empresa, independentemente do tipo de produto oferecido ou serviço prestado e do valor do contrato. Ou seja, seguro-garantia é uma maneira mais simples e rápida de garantir a execução de um contrato de licitação. Isso vale até mesmo nos casos em que a empresa não consegue honrar suas obrigações em decorrência de qualquer imprevisto. Você já conhecia o funcionamento do seguro-garantia nas licitações? Ficou com alguma dúvida sobre o assunto? Deixa aqui nos comentários e continue nos acompanhando por aqui em nossas redes sociais. Até mais! Ficou com alguma dúvida?